DJ Geldo, divulgações, o melhor violenta. Aqui você curte som as melhores Geldo CD. Se a música tá boa, é porque o DJ, é porque o DJ, é de fazer inveja. Geldo CD. Gel. Du, 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 du. CD. Um incomparável. Não adianta copiar, o bicho bota pra f... É o MC Geldo, falando de amor. Eu só queria entender, porque acabou, eu não consigo viver. Sem o teu amor, você se deixou levar, por uma ilusão. Agora fica sofrendo, na solidão. Eu deixei de sair, deixei de curtir, eu não preciso mentir, tô vivendo infeliz. Eu sou de sair, nada. Eu aminhava, eu com seus amigos, sozinho eu chegava. Eu sou de sair, nada. Eu aminhava, eu com seus amigos, sozinho eu chegava. Sempre foi assim, mas me arrependi, de não vou desistir, vem pra gente ser feliz. Eu sou de sair, nada. Eu aminhava, eu com seus amigos, sozinho eu chegava. Sempre foi assim, mas me arrependi, de não vou desistir, vem pra gente ser feliz. Eu sou de sair, nada. Eu aminhava, eu com seus amigos, sozinho eu chegava. Sempre foi assim, mas me arrependi, de não vou desistir, vem pra gente ser feliz. É o Alice Sheldon, falando de amor, vai tocar esse coração. Eu só queria entender, porque acabou, eu não consigo viver. Sem o teu amor, você se deixou levar, por uma ilusão. Agora fica sofrendo, na solidão. Eu deixei de sair, deixei de curtir, eu não preciso mentir, tô vivendo infeliz. Eu sou de sair, nada. Eu aminhava, eu com seus amigos, sozinho eu chegava. Eu sou de sair, nada. Eu aminhava, eu com seus amigos, sozinho eu chegava. Sempre foi assim, mas me arrependi, de não vou desistir, vem pra gente ser feliz. Eu sou de sair, nada. Eu aminhava, eu com seus amigos, sozinho eu chegava. Sempre foi assim, mas me arrependi, de não vou desistir, vem pra gente ser feliz. Eu sou de sair, nada. Eu aminhava, eu com seus amigos, sozinho eu chegava. Sempre foi assim, mas me arrependi, de não vou desistir, vem pra gente ser feliz. Chega aí garota, agora é contigo Não aguento mais ficar namorando escondido Porque não chega logo, dá ele pra dizer Porque querendo ou não, um dia ele vai saber Você só fica nessa e eu correndo risco Se ele pegar um dia eu perco meu melhor amigo Eu conheço o metal, ele não vai me perdoar Mas eu não tive culpa, foi da vida eu te amar Metal não é criança, ele vai entender A bem maldita hora que eu fui te conhecer O moleque atrevido, com um olhar sincero Tem que desjogar a dor, chamado emice cego Chega aí metal, quero falar contigo É muito importante e tem muito a ver comigo Não sei se tu já sabe nem mesmo como contar Pois teu melhor amigo ocupou o teu lugar Já tava imaginando, eu já desconfiava Pois quando visse cego ficasse logo a sonhada Não vou quebrar a cara, vou entregar a Deus Nem ele mesmo sabe que o filho que cria é meu Não vou levar a sério, já deu pra perceber Não vou perder minha amizade com ele e com você As cargas tá na mesa, vou levando minha vida Agora é você pra lá e eu mais pra lá ainda É o MC metal, eu cego abusado E a banda lapada no melô do amigo safado É o MC metal, eu cego abusado E a banda lapada no melô do amigo safado Chega aí garota, agora é contigo Não aguento mais ficar namorando escondido Porque não chega logo, dá ele pra dizer Porque querendo ou não um dia ele vai saber Você só fica nessa e eu correndo risco Se ele pegar um dia eu perco meu melhor amigo Eu conheço o metal, ele não vai me perdoar Mas eu não tive culpa, foi da vida eu te amar Metal não é criança, ele vai entender Também maldita hora que eu fui te conhecer O moleque atrevido, com um olhar sincero Fique de jogador, chamado MC cego Chega aí metal, quero falar contigo É muito importante e tem muito a ver comigo Não sei se tu já sabe nem mesmo como contar Pois teu melhor amigo, logo vou o teu lugar Já tava imaginando, eu já desconfiava Pois quando visse cego, ficasse logo a sonhada Não vou quebrar a cara, vou entregar a Deus Nem ele mesmo sabe que o filho que cria é meu Não vou levar a sério, já deu pra perceber Não vou perder minha amizade com ele e com você As cartas tá na mesa, vou levando minha vida Agora é você pra lá e eu mais pra lá ainda É o MC metal, eu cego abusado E a banda lapada no melódrome do safado É o MC metal, eu cego abusado E a banda lapada no melódrome do safado É o MC metal, eu cego abusado E a banda lapada no melódrome do safado É o MC metal, eu cego abusado E a banda lapada no melódrome do safado Mano, tarde, tão contando vitória antes do tempo Vê só, tranquilidade, mano, fala Escama só de peixe Tu não sabe o que foi que aconteceu Ou ligou pro meu nextel me fazendo um convite E quer me seduzir com um show de stripte Eu posso ser seu vagabundo E se cair na minha rede vai gritar Queer e subir pelas paredes Uau, ai que maravilha Ela tá pegando fogo Queimando de prazer, chega tá viando o olho Não me assista que eu tô quieta, não começa a provocar Que depois que eu começo eu não quero mais parar Gente, ela é um abuso, é um absurdo A arte do prazer enlouquece todo mundo Uau, ai que maravilha Ela tá pegando fogo Queimando de prazer, chega tá viando o olho Não me assista que eu tô quieta, não começa a provocar Que depois que eu começo eu não quero mais parar Gente, ela é um abuso, é um absurdo A arte do prazer enlouquece todo mundo A fala em casa e na vontade quer deixar nós de castigo Só quer fazer amor se tiver preservativo Direto no ponto cheio, tremeu da cabeça ao pé Improvisei na hora com saco de picolé Gente, ela é um abuso, é um absurdo Ela tá pegando fogo Queimando de prazer, chega tá viando o olho Não me assista que eu tô quieta, não começa a provocar Que depois que eu começo eu não quero mais parar Gente, ela é um abuso, é um absurdo A arte do prazer enlouquece todo mundo Uau, ai que maravilha Ela tá pegando fogo Queimando de prazer, chega tá viando o olho Não me assista que eu tô quieta, não começa a provocar Que depois que eu começo eu não quero mais parar Gente, ela é um abuso, é um absurdo A arte do prazer enlouquece todo mundo É o que você vê, eu só toque as melhores Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ser o meu amor Quem se toca Quem se toca Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí, eu nunca te traí Eu nunca te traí, é só ser o meu amor Ei, se toca, ei se toca Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Chiquinho Vai me ar Faz uma loucura por mim Diz que me ama pelo menos uma vez Me manda flores, chocolates ou talvez Pergunta se hoje eu cortei o meu cabelo Faz uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Acorda cedo e prepara o meu café Deixa uma mensagem me dizendo como é Tão importante eu estar na sua vida Sinto você tão diferente Meu amor Vejo que pra você Tudo aos poucos se acabou O que me dói é ter você aqui Mas vê se o pensamento não está em mim Me beijar na boca Me chama de meu bebê Não deixa nada Separar eu e você Me beijar na boca Me chama de meu bebê Me chama de meu bebê Não deixa nada Separar eu e você E agora vem a Hiela O cura calmar-se a Filipe Receba Se abusa Você é Filipe Ei Sinto você Tão diferente Meu amor Vejo que pra você Tudo aos poucos se acabou O que me dói é ter você aqui Me dói não, é só felicidade Mas vê se o pensamento não está em mim Me beijar Me chama de meu bebê Não deixa nada Separar eu e você Me beijar na boca Me chama de meu bebê Não deixa nada Separar eu e você Você é a musa Mais uma loucura por mim Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isto Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida Real do serê só toca as melhores Minha vida eu esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio, com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí É, o Conde e a Banda Sobrega, pra você Já passei na sua vida, e minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo, se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio, com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Não tô comendo nada de ninguém Não devo mais nada a ninguém Olha aí Olha o verão, hein Fecha de boca, hein Olha o verão, hein Que solzão Dia 9 Ranger Mete o dental e passa o óleo no bumbum Mete o dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se empinar que eu mesmo vou passar então Mete o dental e passa o óleo no bumbum Mete o dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Empina o cachorro que eu mesmo vou passar Chegou fim de semana, todo mundo estigado Ela quer ir à praia pra deixar o corpo dourado Domingo ensolarado, só combina com cerveja Ao som de chão de fogo, é quanto a noite não chega Mete o dental e passa o óleo no bumbum Mete o dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Empina o bumbum que eu mesmo vou passar então Mete o dental e passa o óleo no bumbum Mete o dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Empina o cachorro que eu mesmo vou passar Amore na uriça, qualquer um que chega perto Chamou a atenção do parceiro e não se cego Mas eu já dei um papo que sai a seu cura olho Que essa já tem tomo, é do chego e do bumbum Mete o dental e passa o óleo no bumbum Mete o dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se pinar que eu mesmo vou passar então Mete o dental e passa o óleo no bumbum Mete o dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Empina o cachorro que eu mesmo vou passar Olha o verão, hein? Fecha de boca, hein? Olha o verão, hein? Que solzão! GANOFF GENJ A amore na uriça, qualquer um que chega perto Chamou a atenção do parceiro e não se cego Mas eu já dei um papo que sai a seu cura olho Que essa já tem tomo, é do chego e do bumbum Mete o dental e passa o óleo no bumbum Mete o dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se pinar que eu mesmo vou passar então Mete o dental e passa o óleo no bumbum Mete o dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Empina o cachorro que eu mesmo vou passar Olha o verão, hein? Fecha de boca, hein? Olha o verão, hein? Que solzão! Novinha, tá querendo o que, hein? Nós tá sem freio Que bonde é esse, rapaz? É o MC cego, MC metal Tá curtindo, MC Eu vou carinha bagaceira Que hoje eu tô solteiro E quem fica comigo vai lembrar O ano inteiro eu tô com o neck estelizado Vou ligar no metal Avisa pras novinha Que hoje eu vou pegar geral, então Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Novinha, tá querendo o que? Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Cego, tá desandado Tá com peru, sem freio As novinha, tá doida Querendo ficar no meio Só camarote, bebê E área reservada Mulher e nacional E a bebida é importada, então Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Novinha, tá querendo o que? Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Eu vou cair na bagaceira Que hoje eu tô solteiro E quem fica comigo vai lembrar O ano inteiro Tô com o Nexpel ligado Vou ligar no metal Avisa pra novinha Cujo eu vou pegar geral, então Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Novinha, tá querendo o que? Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Cego, tá lisandado Tá com o peru sem frio Ai, novinha, tá doida Querendo ficar no meio Só camarote, vipi E área reservada Mulher e nacional E a bebida é importada, então Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Novinha, tá querendo o que? Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Eu quero te ter Eu quero te ter Me deixou levar Na paixão do engano Sem ver consequência Não pensei que o mundo Era tão difícil Viver pra aprender Ao errar na primeira opção Apanhar para amadurecer Eu falho, cansei Pego essas coisas E vai-me embora de vez Só quero ser amado Se não me ama Saia da minha casa Eu só não quero ser palhaço Toda vez que vem Chega com a mesma cara De satisfação Apoiando vou aprender Vou deixar de sofrer O dia vai querer ser amada Todo castigo é pouco Pra mulher safada Apoiando vou aprender Vou deixar de sofrer O dia vai querer ser amada Todo castigo é pouco Pra mulher safada Eu só tenho pena Já tô te vendo chorando Apoiando vou aprender Não deixar de sofrer O dia vai querer ser amada Todo castigo é pouco Pra mulher safada Apoiando vou aprender Não deixar de sofrer O dia vai querer ser amada Todo castigo é pouco Pra mulher safada Eu só tenho pena Já tô te vendo chorando Eu só tenho pena Já tô te vendo chorando Eu só tenho pena Já tô te vendo chorando Eu só tenho pena Já tô te vendo chorando Caí no mundo Aprende a amar Sem ter experiência Nem deixei levar Na paixão do engano Sem ver consequência Não pensei que o mundo Era tão difícil Viver pra aprender Ao errar Ao errar na primeira opção Apoiando para madura Você foi minha falha Eu cansei Pegue suas coisas E vai embora de vez Só quer não ser amada Se não me ama Saia da minha casa Eu só não quero Ser palhaça Toda vez que vi Chega calma Mesmo a cara Sem satislação Apoiando vou aprender Vou deixar de sofrer Vou deixar de sofrer Vou deixar de sofrer O dia vai querer se amar Todo castigo é pouco O mundo se afaga Apoiando vou aprender Vou deixar de sofrer O dia vai querer se amar Todo castigo é pouco O mundo se afaga Eu só tenho pena Já tô te vendo Já tô te vendo chorando Eu só tenho pena Já tô te vendo chorando Eu só tenho pena Já tô te vendo chorando Apoiando vou aprender Vou deixar de sofrer O dia vai querer se amar Todo castigo é pouco O mundo se afaga Apoiando vou aprender Vou deixar de sofrer O dia vai querer se amar Todo castigo é pouco O mundo se afaga Eu só tenho pena Já tô te vendo chorando Eu só tenho pena Já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Acanho no mundo, aprendi a amar sem ter experiência É o quê? Fechou, MC Betinho Dando em bala e meta safadão É o quê? Do CD Vendedor de lusa Esse cara é doido, puxa a pinha no cabelo e se achando gostoso E fala pra geral, que hoje tá pro crime Que só fica com as top estilo Bruna Marquezine Com as novinha tudo atrás, que ele faz um bom negócio Gostas conversa no zap, mas nunca mostra as fotos Quando fica com as nega, é só embaixo dos pano Vai derrubar mão as nega que ele tá ficando Será que corajoso? Escuta o que eu te digo Teu nome na favela agora é carro do lixo Sabe por quê? Só come noia de caça rato 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 Meu filho, obrigado Meu vinho Obrigado Fechou, MC Vertinho Dando em bala e meta safadão Pendedor de luz Pendedor de luz, ah, esse cara é doido Puxa a pinha no cabelo e se achando gostoso E fala pra geral, que hoje tá pro crime Que só fica com as top estilo Bruna Marquezine Com as novinha tudo atrás, que ele faz um bom negócio Gostas conversa no zap, mas nunca mostra as fotos Quando fica com as nega, é só embaixo dos pano Vai derrubar mão as nega que ele tá ficando E será que corajoso? Escuta o que eu te digo Teu nome na favela agora é carro do lixo Sabe por quê? Só come noia de caça rato Aduado Só come noia de caça rato Só come noia de caça rato Aduado Meu filho E... Gado E aí, Dani Bala Vertinho trouxe umas meninas pra tu conhecer Ê, meta Essas aí é... Ups Aduado Deu errado Eu te amei Meu coração se entregou Te dei o meu amor Triste estou Hoje você não valorizou Hoje você não valorizou Brincou Só me usou Me fez chorar Você não soube me amar Lamentar Não me cabe Deixou morrer Flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de Me fazer Me fazer Me fazer Me fazer Me fazer Eu vou chorar Vou chorar Você não vale Derramar Nenhuma Lágrima Não vou querer Não vou querer Nenhum assunto com você Faz um favor De me esquecer Me fez de boba Você não soube me amar Lamentar Não me cabe Deixou morrer Flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de Me fazer Feliz Tal vez Música 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 Se te amei Se te amei Você que não soube dar o amor Que uma mulher merece ter É o que fazer agora E todo o tempo que perdi Quem vai devolver? Deixou morrer Flores que plantei Com o jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance De me fazer feliz A noite chega, todo dia eu choro Bate a saudade de te botar no colo Como é que eu fico se nem se eu posso Aí me bate um remorso Você pra mim é o meu destino Eu sem você não tenho mais sentido Por isso eu te imploro, te pedindo Por favor, fica comigo E ao dormir eu fico pensando Por onde você deve estar andando Você como boba acreditando No que os outros estão falando A noite eu choro Todo dia eu choro Quando eu lembro dos nossos bons momentos E hoje só estou no sofrimento Você não sai do meu pensamento A noite eu choro Eu também choro Quando eu lembro dos nossos bons momentos E hoje só estou no sofrimento Você não sai do meu pensamento É ele que divulga a sonha Priscila, senhora Que honra Chama 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 E ao dormir eu fico pensando Por onde você deve estar andando Você como boba acreditando No que os outros estão falando E ao dormir eu fico pensando Por onde você deve estar andando Você como boba acreditando No que os outros estão falando A noite eu choro Todo dia eu choro Quando eu lembro dos nossos bons momentos E hoje só estou no sofrimento Você não sai do meu pensamento A noite eu choro A noite eu choro Eu também choro Quando eu lembro dos nossos bons momentos E hoje só estou no sofrimento Você não sai do meu pensamento A noite eu choro Todo dia eu choro Quando eu lembro dos nossos bons momentos E hoje só estou no sofrimento Você não sai do meu pensamento A noite eu choro Eu também choro Quando eu lembro dos nossos bons momentos E hoje só estou no sofrimento E hoje só estou no sofrimento Você não sai do meu pensamento Estou achando você muito diferente Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto Eu sei meus beijos te faltou E admito que não ando sendo seu Romeu Me dá mais uma chance que eu juro te provar Que um homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara Que já não me ama Que na nossa cama Não te satisfaço Mas hoje já tem outra em meu lugar Você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava Que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais rolar Que é o Dulcide O melhor de Beberibe Banda do Pedro Estou achando você muito diferente Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto Eu sei meus beijos te faltou E admito que não ando sendo seu Romeu Me dá mais uma chance que eu juro te provar Que um homem quando ama Que um homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara Que já não me ama Que na nossa cama Não te satisfaço Mas hoje já tem outra em meu lugar Você pensa que eu não percebi Você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava Que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais rolar Fala Olha, me diz aí, novinha O que você vai querer Que hoje eu tô topando tudo e pronto Passe livre e bem Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor Eu quero o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha O que você vai querer Que hoje eu tô topando tudo e pronto Passe livre e bem Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor Eu quero o dia amanhecer Mas hoje eu tô topando tudo Tô solteiro, tô doideira Avisa pra novinha Que hoje tem bagaceira No quarto espelhado Do jeito que a gente quer Tá todo mundo, baby Tem rodízio de mulher Olha, não pode ter ciúme Que aqui é tudo amiga Um lance é um lance Não confunda que dá briga Vai ter pra todo mundo Ninguém se desespera Se não der o que eu quero Eu vou passar na cara dela Olha, me diz aí, novinha O que você vai querer? Que eu tô topando tudo e pronto Passe livre e bem Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor Eu quero o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha O que você vai querer? Que hoje eu tô topando tudo e pronto Passe livre e bem Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor Eu quero o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha O que você vai querer? Que hoje eu tô topando tudo e pronto Passe livre e bem Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor Eu quero o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha O que você vai querer? Que hoje eu tô topando tudo e pronto Passe livre e bem Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor Eu quero o dia amanhecer Mas hoje eu tô topando tudo Tô solteiro, tô doideira Avisa pra novinha Que hoje tem bagaceira No quarto espelhado Do jeito que a gente quer Pra todo mundo, baby Tem rodízio de mulher Olha, não pode ter ciúme Que aqui é tudo amiga Um lance é um lance Não confunda que dá briga Vai ter pra todo mundo Ninguém se desespera Se não der o que eu quero Eu vou passar na cara dela Olha, me diz aí, novinha O que você vai querer? Que eu tô topando tudo e pronto Passe livre e bem Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor Eu quero o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha O que você vai querer? Que hoje eu tô topando tudo e pronto Passe livre e bem Tá querendo o que? Novinha Tá querendo o que? Quero fazer amor Eu quero o dia amanhecer O Ereguirron O Ereguirron O Ereguirron O Ereguirron O Ereguirron O Ereguirron